Minha cachimba tem mironga, minha cachimba tem dendê, minha cachimba tem mironga, minha cachimba tem dendê Quem duvida da minha cachimba que vem a ver, que vem a ver Quem duvida da minha cachimba que vem a ver, que vem a ver Olá, Umbandeiros! Estamos com mais um vídeo da Semana de Pretos Velhos. Antes de começarmos o vídeo, eu vou pedir pra você que ainda não se inscreveu do nosso canal, inscreva-se e também já pode dar um like, curte o nosso vídeo Se você não gostar no final do vídeo, você pode dar um dislike, não tem problema nenhum O importante é que você participe com a gente, interagindo conosco, dando a sua opinião E faça do Umbandeiros o seu canal de Umbanda dentro e fora do terreiro Bem, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o ato de cruzar o solo Nós vemos isso muito na linha de pretos velhos, a ação que os pretos velhos fazem na frente do consulente Ou na frente de outro preto velho, cruzando, fazendo uma cruz no chão Normalmente essa atitude é bem comum nas linhas e nos trabalhos de pretos velhos Por que os pretos velhos fazem isso? Qual o significado de cruzar o solo? Bem, nós sabemos que quando nós adentramos no centro de Umbanda Nós cruzamos o chão também, o terreiro, porque na realidade nós estamos abrindo o lado sagrado daquele local Para que nele nós possamos nos beneficiar com todas as bênçãos que foram reservadas Por aquele dia de sessão, por estarmos chegando até o terreiro, por aquele espaço sagrado Então por isso nós quando chegamos no terreiro, nós cruzamos o chão pedindo licença, abrindo o sagrado desse local E os pretos velhos, por que fazem isso? Quando eles chegam na frente do consulente ou na frente de outro preto velho Eles estão cruzando e adentrando no espaço sagrado daquele consulente que está na frente dele Ou da entidade, da outra entidade que estiver na sua frente Eles cruzam o chão, pois eles estão adentrando ao espaço sagrado Ou seja, como eu disse, estão abrindo o local sagrado ou do consulente E de si mesmo, o próprio preto velho também está abrindo o seu espaço sagrado E pedindo licença e abrindo o espaço sagrado do consulente Para que possa adentrar aquelas potências, aquelas energias sagradas E ao sagrado também que habita a pessoa que está na sua frente O ato de cruzar o chão identifica que nós desejamos entrar a esse campo Pois essa saudação normalmente se pede licença É um ato de pedir licença para adentrar essas potências Adentrar a esse campo vibracional do sagrado Se pede licença ao em cima, ao embaixo, à esquerda, à direita do consulente Para poder adentrar a esse espaço sagrado Então é por isso que os pretos velhos fazem esse cruzamento Para você saber um pouquinho mais do significado desse ato de cruzar o solo Eu recomendo a leitura do livro Lendas da Criação de Rubens Saracen É um livro bem elucidativo que fala sobre essa questão de cruzar O ato de cruzar o chão e por que os pretos velhos fazem esse cruzamento Quem quiser saber um pouquinho mais, eu recomendo a leitura desse livro Mas, então aqui eu acho que já deu para dar uma ideia De por que os pretos velhos fazem essa situação de cruzar o solo Resumindo, mais uma vez, vou repetir Eles cruzam o chão na frente do consulente Ou de outro preto velho, ou de outra entidade Ou de alguém que estiver à sua frente Pois eles estão pedindo licença para adentrar nesse campo sagrado Abrindo o sagrado daquele local Abrindo o sagrado daquele consulente Ou abrindo o sagrado da outra entidade que está na sua frente É uma forma de pedir licença É uma forma de respeitar, pedir permissão Para acessar essas magias, essas potências Essa força sagrada Então, dessa forma, e é por isso Que os pretos velhos têm o hábito de cruzar o chão quando chegam Pedindo licença ao em cima, ao embaixo À esquerda e à direita Pedindo licença para adentrar essa área Essa região astral do sagrado de quem está em sua frente Espero que tenha ficado claro para você Se você ainda tem alguma dúvida, não gostou Ou tem algum comentário para deixar aí conosco Deixa aí embaixo nos comentários, na descrição do vídeo E deixe sua crítica, sua sugestão também Para os próximos vídeos Espero que você tenha gostado Se gostou, dá um like Se não gostou, dá um dislike Mas inscreve-se no nosso canal E faça do Umbandeiros o seu canal de Umbanda Dentro e fora do terreiro, tá bom? Eu vou agradecer a todos que acompanharam os vídeos da semana de pretos velhos Não esquece de convidar seus amigos para curtir aí a nossa página Para que possamos compartilhar cada vez mais o nosso canal Umbandeiros E crescer aí cada vez mais Agradeço para todo mundo que está nos acompanhando Meu muito obrigado Meu Agô para quem é de Agô Meu Saravá para quem é de Saravá Meu Mutumbá Meu Mucuiu Meu Colofé Axé Namastê Saravá para todos Eu adorei as almas A velha co-onga Preta mina da Guiné Quem é? A velha co-onga Preta mina da Guiné Quando vem de Aruanda Saravá Banda Saravá Banda Ela gira Na terra Ela gira No mar Pra ser Teve Abenço A velha co-onga A velha co-onga A velha co-onga Com você Od resposta Kual Que foi Apo Quarto Vai Por toda Obrigado.